Fala galerinha, Jordan Ferreira aqui pra falar de uma coisa muito bacana pra vocês que é a respeito do curso Jornada da Sobrevivência no Mar não é um curso voltado para o mar, então é um curso que eu criei pra desmistificar esse pensamento das pessoas que é impossível você aprender a flutuar impossível você ter tranquilidade no meio aquático então é um curso voltado pra todos, desde você aí que não sabe nada até você que já sabe alguma coisa e quer aperfeiçoar sua natação, aperfeiçoar sua flutabilidade então é um curso pra todo mundo se você tem esse receio, clica aqui no link da descrição que a gente vai estar te ensinando com o maior prazer, do zero até o avançado sobre tudo que você precisa saber no ambiente aquático desde leitura de mar, perigos de represa, rio, piscina técnicas de natação em piscina, águas abertas, técnicas de flutabilidade em qualquer ambiente aquático então vamos pra cima, vem aprender comigo aí, mais de 13 anos de natação bombeiro militar, trabalhei com salvamento aquático lá de guarda-vidas durante 4 anos na praia do Guarujá então vem comigo aprender com quem sabe além de tudo sou educador físico, sou treinador de triatlo, natação então vem comigo, vem aprender eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e vai ter um aprendizado espetacular, fora do normal beleza? link da descrição e comentário fixado vem junto, vem aprender comigo é nóis liga essa aí também morreu junto segura, segura baixa, baixa, baixa agora me a pegar olha assim, olha a linha ancor seguiu lá olha a linha antéica apes a imagem e vê ele também Olha aí, olha aí, olha aí Fica lá, velho, procura na... Aí, agora chegou E aí 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 Caralho, a pessoa pega Chegou hein, olha o Guiana Caralho, a gente pega a hora do... Vamos lá, vamos lá O aqui tá só pela... Aqui tá só a muda do Mike, pô Vai filmar só a muda do Mike, cara Agora pegou Vai filmar só a muda do Mike, pô Vai filmar só a muda do Mike Vai filmar só a muda do Mike Vai filmar só a muda do Mike Vem nadando, rap Vai aqui, ó Fala, tá só a muda do Mike Tchau, tchau. Eu sou uma turma